Hoje eu trabalho com cinco impressoras. Eu vejo de vez em quando aí na rede social, e uma você faz, por exemplo, impressão de Daikon, eu vejo bastante isso, às vezes você vai fazer prototipagem, essa aqui você usa para os seus guias cirúrgicos, que é o Spider Guide, que eu já falei, para redução óssea. Você usa, então, para cada tipo de situação. Ah, não, essa aqui eu vou usar para guiada mesmo, para um guia, não, essa aqui eu vou usar para um modelo. É assim que você trabalha aí na sua empresa. Exatamente. O que muda? Como o meu volume maior é de guia cirúrgico, eu já deixo a minha resina de guia cirúrgico na impressora que eu uso mais, que é a Moonray. Qual que é a vantagem da Moonray? Só para explicar para vocês, eu tenho uma impressora de FDM, que é filamento, depois a gente vai falar um pouco também. Nossa, essa aqui. É, eu trabalho com impressão e filamento também. Daí eu tenho três impressoras DLP, de menor custo, impressoras menores, que funcionam muito, muito bem. E eu tenho a Moonray, que eu falo lá para os colegas que vão me visitar no laboratório, que é a minha Ferrari, que é a minha impressorona boa. A impressora da galera que tem Moonray mesmo. É, que eu tive que fazer um investimento um pouco maior para adquirir essa impressora. Qual que é a diferença? É o tamanho da plataforma, que quanto maior a plataforma, mais peças a gente consegue imprimir, obviamente, que é a área da plataforma. E a Moonray, ela também tem um tanque maior, então a gente consegue imprimir muito mais peças, sem ficar trocando resina. Mas é basicamente essa a diferença. Agora, em termos de qualidade de impressão, pouco muda, viu?